Vem! 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 Vem aqui vou cantar, canta, cana.. Ai 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 Vem aqui, vam todos cantar Giambordi! Para o Bobri, pra parar o Bobri, para o Bobri Vem aqui vy num beat vou cantar Diambisão, que corriảo 854 Eете sollte o Bobri Vem aqui, vou cantar Vem aqui, vou cantar Para o fofinho, para o fofinho, para o fofinho Vem aqui, vou cantar Vem aqui, vou cantar Vem aqui, vou cantar Para o fofinho, para o fofinho Para o fofinho, vem aqui, vou cantar O chão de fofinho, o chão de fofinho Que é 50 quilômetros Que é 50 quilômetros Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vou cantar Vem aqui, vou cantar Vem aqui, vou cantar Para o fofinho, para o fofinho, para o fofinho Vem aqui, vou cantar O chão de fofinho, o chão de fofinho Que é 50 quilômetros Que é 50 quilômetros Vem aqui, vou cantar Para o fofinho, o chão de fofinho Para o fofinho, para o fofinho Vem aqui, vou cantar O chão de fofinho, o chão de fofinho Que é 50 quilômetros Que é 50 quilômetros Vem aqui, vou cantar Vem aqui, vou cantar O chão de fofinho Que é 50 quilômetros Vem aqui, vou cantar Vem aqui, vou cantar Vem aqui, vou cantar Vem que vou cantar 550 quilômetros Só o pessoal da T-Day Vem que vou cantar Vem que vou cantar